Fala galerinha do canal! Peço a vocês que se inscreva no canal, ativem as notificações, curtam, deixem seu like e seus comentários, que isso ajuda a fortalecer nosso canal. Quero mostrar para vocês essas lindas imagens aqui, desses passarinhos aqui na beira da praia. Não sei que pássaros são esses, mas estou mostrando aqui para vocês. Se alguém de vocês souber que pássaros são esses aqui, é só falar lá no comentário, deixar os comentários de vocês lá, para tirar as dúvidas da gente também, porque a gente somos iniciantes. E eu vou mandar isso aqui para o meu primo, Anda. Ele é o biólogo que estuda os pássaros, estuda a natureza, inclusive ele estuda as baleias também. Ele já estudou três baleias, três adultas e um filhote. Ele está estudando as baleias, entendeu? Ele é biólogo, está formado para biólogo. E vou mandar isso aqui para ele. E eu vou deixar para vocês bem claro aí, que essas três lindas imagens aí desses pássaros, porque eu não sei que pássaros é, viu? São lindas imagens aí, na beira da praia, para vocês verem. Linda, maravilhosa, lindas imagens. É terrível, pai. O negócio desse é terrível, terrível, pai. Três imagens aí, pai. É terrível o bagulho, pai. Está muito louco, viu? Aí eu peço a vocês que se inscrevam aí, deixem o like de vocês, ativem o sininho, as notificações, que isso ajuda bastante o nosso canal, viu? Se as imagens não ficarem boas, porque nós, que nem eu acabei de falar, somos iniciantes, entendeu? Estamos iniciando aí, mas eu agradeço a cada um de vocês que são inscritos no canal e a todos vocês que assistem nossos vídeos aí, no canal aí, entendeu? Agradeço a cada um de vocês. Para vocês, até a próxima e um bom domingo, bom dia final de semana. Até a próxima, o vídeo, com fé em Deus, se assim o nosso bom Deus nos permitir.